Obrigado. Eu sou franca, também não fiz muita coisa, porque só ontem que acabei por decidir o que é que ia fazer e, portanto, estou agora a começar a desenhar para depois então pôr as mãos na massa. Ok, pronto. Se conhecerem outra biblioteca que vos, não sei, se conhecerem outra biblioteca e estiverem à vontade a aprendê-la, não é? Sim. Acho que é mais ou menos a mesma nos Beautiful Soup e nos outros, ok? Tem o clique, exatamente. Tem uma ferramenta que dá para fazer o clique, não é? E, portanto, se o ficheiro for carregado com a JAX e sem alteração do URL, neste caso, pode ser mais complicado, portanto, fazer com o Beautiful Soup. E com o Selenium, tu consegues resolver isso, ok? Provavelmente terás que instalar o Selenium e depois compreender mais ou menos como é que aquilo é utilizado. Mas não há de ser muito diferente, os comandos até são muito parecidos. Tu tens que, basicamente, descobrir onde é que está o... Eu vou falar mais confortavelmente, também sei que percebes de front-end. Tens é que descobrir onde é que está o paginador, o paginator, e depois ir saltando. E perceber se aquilo tem algum efeito no URL. Tem-se de perceber essa associação, como é que a paginação é feita e como é que aquilo se repercute no URL. Ok, pronto. Então está friendly isso. Portanto, a única coisa que tens de fazer é uma espécie de um ciclo, não é? Até não teres mais páginas. Como é que tu sabes que não tens páginas? Vais ter, provavelmente, um 404 ou qualquer coisa desse jeito. Ou a estrutura que tu estás à espera não vai estar lá, não é? Mas também tens de testar. Ok, sim. Mas também podes fazer brute force e simplesmente ir até ao final, ir aumentando esse número da página, não é? Até teres um erro. Até teres um erro. A questão é mesmo essa. Tu podes ver se lá embaixo, efetivamente, no paginator, o Next está ativo, não é? Se o Next está ativo. O que acabou? Eu acho que o Sérgio não está a falar connosco. Ok. Pronto. Tu tens de ver se o Next está ativo, não é? Se o botão, não sei o que é que eles fazem. Se fazem com um botão, se fazem com uma hiperligação, o que é que fazem. E se estiver ativo, não é? Provavelmente aquilo tem lá uma classe enable ou disable. E, portanto, mas aí obriga-te sempre a descobrir qual é que é o elemento. A descobrir exatamente qual é o botão. Mas também não é muito difícil, atenção. Provavelmente tem alguma classe que te deixa selecionar isso. Ormindo, eu por acaso também tenho um problema. Mas acaba aí, acaba aí. Ok, ok. 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 Eu também tenho uma questão agora que eu também estive a mexer nisto na última hora e tal. E também estava aí pela forma do Web Scraper. Sim, sim. E também com o Selenium e tal. Mas a questão é... Eu estava a tentar utilizar pelo Chrome, certo? E pelo Chrome eu tive de ir buscar a WebDriver da versão que eu tenho do Chrome. Então, e não é que hoje fiz um update e já não há uma versão do WebDriver compatível com a minha versão atual do Chrome. Isso não é uma coisa que acontece com o Selenium. Sim. A versão foi muito recente. É. É isso mesmo. Tu consegues... Pai, eu agora não te sei dizer... Eu já tive esse problema, já o resolvi. Não te sei dizer exatamente... Eu tenho... Eu sei de uns quantos sites que arquivam versões antigas de browsers e tal. Eu posso ir à procura disso. Mas eu acho que isso dá para fazer de uma forma... Pai, eu tenho aqui a ver aqui os meus projetos antigos. Eu já resolvi esse problema. E se procuras esse problema no Google, de certeza que te aparece uma solução. É pá, sim. É só que eu estava a trabalhar nisto na última hora, antes disto. Sim, sim. E cheguei a esta parte e eu sou assim... Então, porquê que isto não está a dar em nada? Não está a dar em nada? Depois é que eu fui ver... Sim. E pronto. É esse o problema. Vocês estão todos a falar em usar o Selenium. Não demos, mas pronto. Fica o vosso... Ao risco. E eu gosto também que vocês explorem novas ferramentas. E fomos nós que falámos aqui dessa ferramenta, não é? Sim. E o Selenium é um bocadinho mais poderoso. É só mesmo que eu encontrei muitos recursos. a explicar bem o Selenium. Por isso eu pensei... Sim, sim. No Google também há muita coisa. Sim, sim. Só que o Selenium, efetivamente, dá para executar o JavaScript. Dá para fazer algumas coisas que são um bocadinho mais avançadas. Mas claro, com mais poder também vem mais responsabilidade. É certo. Com essa frase... Por isso agora estou só a tentar lidar com o problema das versões. Sim, mas eu... Se eu pensasse mais um bocado eu ia saber como é resolver esse problema. Mas não me lembro já. Eu vou-me desarrascar. Eu vou-me desarrascar. Eu acho que tu consegues... Não sei se é através de algum fecheiro de configuração. Não me lembro. Tinha que ir investigar, mas tirava-te esse... Eu só estou a utilizar o Chrome porque eu não encontrei um bom repositório de webdrivers de Firefox, que é o que estou mais evitado a utilizar. Mas pronto, eu... Mas eu acho que eu tenho um John que até utilizou sem o webdriver, não é, John? O John está a utilizar sem o webdriver e ele faz... Sim. Como é que fizeste, então? Eu posso mostrar. Faz favor. Sim. Dá-me aquele segundo que eu tenho que entrar aqui pelo computador. Ah, demora o tempo que quiser. É mais por... A ver se eu assim posso ir à volta deste problema. Eu não sei exatamente, já não me lembro, mas pronto. Eu fiz importar o webdriver. Fiz from Selimio import o webdriver, só. Sim, sim, sim. E depois não fizeste webdriver.chrome e fizeste o path do webdriver? Webdriver.chrome.service import service. Ah! Chama-lhe o serviço. Ok. Webdriver.chrome.service import service. Ok, ok, ok. Isso dá, isso dá. Isso dá, faz favor, faz favor. Isso dá, isso dá, isso dá. Mostra aí, mostra aí. O meu projeto não é de Selimio. O meu projeto está feito. Basicamente importaste na internet, não é? Sim, sim, sim. Eu já mostro. Uma espécie de um CDN. Exatamente. É assim, eu como vi alguns fóruns e alguns fítulos que tinha assim, funcionou, siga. É assim, eu não parco muito tempo em ventar a roda. Fazes bem, fazes bem. Pois, por isso é que eu estou aqui que eu bati com a cabeça, porque não estava a funcionar. Onde é que está? Informação, sítio de forma. Um, dois, três. Deixa eu ver. Portanto, em Python, deixa-me ver que normalmente não usiste em Python. Tenho que ver aqui. Oi. É, pois. Podes-me aceitar, Armindo, se achas agora. Ainda não está. Deixa só ele aparecer aqui. Ainda está aqui a inicializar deste lado. Não. Não. Já estás aqui. Exatamente. Não estás a usar nenhum web driver específico. Estás a usar o geral, não é? Mas eu acho que... Ah, ok. Common, vai e depois usas o Chrome. Provavelmente. Deixa eu saber o que é que tu tens aí. Não estamos a ouvir, João. Estás os dois... Podes-me partir? Ah, sim, sim, sim. Estou com dois micro. Tens que ligar o som. Só pode dar um dos chãos abertos. Não, não. Ou do PC. Ou do... Ah, eu estou por acasinha a tirar. Sim, com os fones à partida só tens teu problema. Se tivés a tentar partilhar o ecrã, provavelmente é disso. Não sei se sim, deve estar a fazer uma dupla captura do som. Mas já tens permissões no computador para partilhar. Estás pra espelhar. Estás a ter ouvido? Estás muito nos dois Pronto Tens que ativar o som Pois eu não sei porque Ele não estava a ser o som aqui com o monitor Depois Pronto, então já tens permissões Para partilhar Compartilhar Consegui enviar? Pronto, empotei aqui Sim, estou a ver Exatamente, usas mesmo da biblioteca Mas sim, mas tu não Promoção em WebDriver Chrome Mas tu estás a usar o WebDriver do Chrome Agora, pronto, eu pensava que não estavas a usar isso Que só estavas a usar Mas eu não estava em nada Pois Ah, eu estou a usar, pois eu estou a usar o Jupyter o WebDriver Ah, eu estou a usar o Jupyter o WebDriver Sim, provavelmente Não, mas basicamente Não deve estar a dar conflito O do O do João Mas isso é uma coisa normal Ok, João? Isso é uma coisa normal Já me aconteceu Tu basicamente Tu instalas E pode estar a dar Pode dar esse stress Ok, quer haver ali uma incompatibilidade de versões Certo E há uma forma fácil de comentar isso Ok Nem que seja Ter duas versões instaladas do Chrome Sim, era isso que eu ia fazer Eu ia buscar Eu ia buscar uma versão antiga Ia buscar o WebDriver da mesma versão E está feito Pronto, vocês agora estão a ver Para quem nunca viu o Selenium a trabalhar Isto não é o Jone Está a carregar muito rápido É mesmo Ah, é para acaso Agora funcionou bem Este é um dos problemas Do Sim, sim Que eu tenho Esta barra Esta barra é horrível Não consigo esconder Sim, sim, sim Ou seja, consigo fazer muita coisa Dá para fazer aí alguma coisita De certeza Vou iniciar Iniciar Podes utilizar uma coisa Tipo You block origin E bloqueias aquilo Perfeito Sim, podes Tentar mexer no HTML E tirar-lhe os javascripts Que chamam isso Sim Há muita coisa que se pode fazer Depois era preciso Mas Ele aqui Supostamente ele maximiza-me Pronto Eu depois tenho que Estes para sentir Que eu tiro Este também Sim, não é preciso maximizar É mais só para tu ver Sim, sim Porque eu preciso ver Para descobrir o que é que ele fazia Pronto, este Do concordo e conflito Exatamente Para teres a noção Onde é que ele está a clicar Por exemplo Para que ele não há problema Mas porquê que este Anúncio te dá problemas? Porque ele esconde-me Não me deixa clicar Não sei porque Mas eu posso mostrar-te É este o erro que me dá Ou seja, eu deixo pagar aqui um link Pois, aquilo provavelmente Muda até a estrutura do HTML Se calhar é porque É um Porque é minimizável Não sei Não sei Se calhar tem algum tipo De interação Que entre em conflito Qualquer gol aqui O que eu fizer Pois, o HTML Deve ser isso E ele depois Ele deve estar a fazer Uma espécie de um overlay Ou qualquer coisa assim E Tínhamos que depois ver O que é que acontecia No O que é que acontece No No HTML No HTML Portanto Eu também posso abrir O HTML e ver O que é que acontece Quando essa janela Aparece Eu já fiz várias tentativas Por exemplo Com este código Ele está partido aqui Tu podes perceber No caso Da tua estrutura Não existir Não é? Podes fazer Tentar fazer uma exceção E passar E abre o próximo E no caso A exceção Não ser Do caso Da Areve Não é? Tu então Trabalhas a exceção E faz Então Tu vais lá Clicar Então Na setinha Tchau Agora Tchau E aquilo agora Já vai aparecer mais cedo É que é engraçado Ele antes deixava Me ir até ao fim E agora Já não deixa Está aqui a chatear Mas podes abrir aí As As ferramentas Do programador Ensinar Faz aí Carrega no outro lado Só para ver Se aparece isso Outra vez Para ver Se aparece lá Embaixo A coisita Desapareceu Pois Ele não costuma Desaparecer Deixa-me fazer outra vez Ah Ele está aqui Ok Não passas Ok Não cliques Ao fazer Especionar Ele desapareceu Vamos fazer outra vez Se eu quiser É porque onde ele fica Isto depois Desenvolver Os robôs É sempre este problema Desenvolver estes botes É sempre este problema Não é? Que há sempre estes Estas coisitas Depois tem que se ver Como é que se vira isso É que Os da privacidade Eu consegui tirar É fácil Estes aqui Já nele É como Ao bocado Há uma forma De passar à página Seguinte Também Não dá falta Pois Mas é mais ou menos A mesma coisa A mesma competência Que tu precisas Para fazer um E para fazer outro Pois o meu problema É não precisar Nada de HTML Mas pronto Pois é isso Se eu percebesse Alguma coisa De HTML Já tinha feito Claro Mas deixa ver Então Deixa ver Carrega no F12 Já desapareceu Isso é tudo Na página Na página Na Na esquerda Na parte esquerda Não Mas tens que clicar lá Outra vez Acho que clicaste lá Ah Ah Sim Já agora É o elemento De HTML Respetivo Ok Ele provavelmente Ok Mas olha Espera aí Espera aí Vai lá Abaixo Portanto Tens esse Grippy Yost Não carregas Vai ali Ao lado Direito Ah Pois Deixa-me só Espera aí Se clicar Acho que ele vai Para lá Não vai É o Grippy Yost Que eu vi Vai para cima Vai para cima Vai para cima Vai para cima Só para eu ver Qual é o pai dele Scroll aí Isso é um iframe Provavelmente Não É um É uma espécie De um iframe Tens que Mandar Esse senhor Portanto Essa classe Ads By Google E Ads By Google Note Tens que Eliminar Esse senhor Tens que Pôr display None Ou qualquer coisa Assim Como é que eu faço Isso Sim Não Mas ele Para pôr um display None Naquilo E aquilo Vai Vai Devela Como é que eu faço O gato tinha visto aqui Portanto tu vais pôr Tu vais pôr Vais tentar fazer o seguinte A classe Como é que era Podes copiar a classe Só do pai Aquilo que eu disse Há bocado Ads Vai Não esperei Creepy Ou-se Não é É isto Não é É isso É da Ads By Google Isto é um Já tem X-Path É isto Não 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 sei Copia mesmo A classe Lá em cima Estás a ver Onde tem A classe Mas para si Exatamente Copia isso E agora vais fazer o seguinte Vais fazer Aí logo Eu não sei se ele é carregado logo no início Não Ela é carregada Qualquer momento Não tem Ou seja Não tem o momento certo Mas ele já está lá Não está Ele só é mostrado ou não Pois Isso é que eu já não sei Pronto Logo no início Antes de fazeres a coisa Vais fazer driver Mais abaixo Mais abaixo Depois de fazeres Aí Onde é que fazes o find element ali Podes Pronto Aí depois Do data frame Podes fazer driver .execute script Isto no fundo Com um underscore Entre o execute script Isto no fundo vai executar um script de javascript E portanto eu vou tentar tirar o elemento Sempre está uma forma mais fácil de fazer Portanto vais pôr Get Vais pôr Abrir aspas Vais pôr Abrir parênteses Abrir aspas É os dois Sim Abrir parênteses Porque isto é uma função Lembre-se do que é que é Vais pôr Document Remove os passos Ponto Get element Get Element com letra maiúscula Com letra maiúscula Em vez de underscore E agora By Portanto V Y Mas o V em letra maiúscula Class Exatamente Class A parte de classe É É Lasse em letras maiúsculas Espera aí eu escrevo aqui É classe Classe mas Da mesma forma com camel case Portanto da mesma forma com Com a letra maior Mas sem o case Pronto E agora vais pôr Classname Assim Não 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 Classname Portanto o name com a letra maior Mas pulado à classe Sim Portanto Apaga tudo Apaga o class também Esse segundo Ah E agora Aves aí Umas Uns parênteses Aí dentro E agora Vais pôr Aspas Mas duplas Vais pôr aí dentro O que copiaste do browser E vais pôr Depois vais pôr Um parênteses reto Fora Já fora do parênteses Fora do Exatamente aí Vais pôr aí Parênteses reto Zero Ponto Já fora do parênteses reto Agora Atira o ponto Depois não te esqueças Ponto Style Do estilo De letras minúsculas Ponto Display Igual Não Eu não sei se nós não vamos ter que tirar o elemento todo Mas tentar sim Eu não sei se este executivo script vai funcionar Porque isto é Parece-me Não, não É Java É Python Portanto a partida vai funcionar Tente fazer uma Pois Em as aspas Tente a trocar Tente a pôr uma barra Uma barra que está por cima Do Não, não Deixe-me ter uma barra É a barra que está por cima do tab À beira das aspas Antes Imediatamente está anterior a cada aspa Mas não é nas que estão nas pontas É as que estão no meio Aqui Exatamente Esta barra Não A torta Esta Acho que sim Acho que é essa Mas vamos ter que tentar Mas sim Já dá para ver que é essa Pronto Faz na outra Não, não Exatamente Exatamente Mas bora Anteriormente Antes de ser a aspa Sim Ok, boa Agora tenta compilar Correr Qual é o erro que ela dá Elements 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 Não é elements Get elements Não sei É exatamente elements Ok Deixe-me Deixe-me o erro que dá Não é É este Não Unisdote É fine Tens que pôr entre aspas Ou não Mais uma vez vais ter que pôr outras Exatamente As barrinhas Ah, as barrinhas antes Sim Uma aqui Exatamente E a outra depois Doei Sim Aparece? Ah Desapareceu Ah Aqui Aqui é o meu código Mas ele apareceu pô Não, não Mas aqui foi o meu código Espera aí Ah, foi este O problema foi outro Porque ele está fora da estrutura Por isso é que eu não sei Porquê que ele está a afetar Porquê que aquela coisa lá em baixo Está a afetar Mas já vamos ver Não, aqui Aqui foi o meu Estou a afetar Passou Este Vou contratar Mas eu não fiz Não foi o nosso código Porque ele continua a aparecer ali Sim Mas por algum motivo Ele passou Ele está ali a aparecer várias vezes Mas está a passar Mas nós não estamos a fazer aquilo dentro do for Ou estamos? Sim Está fora do for Está fora do for Portanto não foi o código que eu fiz E qual é o R que está a dar agora? Tu podes pôr esse executor script Dentro do Cada vez que chama É isso É isso que eu vou fazer Mas o que é que ele está a dar aqui? Stay element reference E quando é que ele está a dar problema? Não sei Eu vou pedir ele aqui quando ia abrir qual? Deixa-me saber Seis Primo ou macro Espera aí Espera aí Espera aí Ele está a tentar abrir um elemento que não existe Foi este Desculpa Para mim Posso me interromper? Sim, sim Força Agora é que me lembrei Como é dia 14 Nós hoje não tínhamos algo para entregar Vocês têm que pôr no Moodle Qual é a vossa ideia? Para explicar Num parágrafo Ou em dois Dois ou três bullet points Qual é que vão fazer? Ah ok Ok Então eu escrevo agora isso No instante Eu sabia que ia dar alguma coisa Mas para entregar mesmo o trabalho É só na terça? É só Até depois da terça Na terça tem que apresentar o trabalho Ok Isto é o mesmo trabalho que é preciso esperar Para ver o que é que acontece Não é? Sim, sim, sim Mas isso Faz parte E ele vai até onde? Vamos ver aqui Vai aqui ficar logo no primeiro Pronto Qual é o erro que deu? Still element, não é? Still element Agora deixa-me ver aqui uma coisa Qual é o que eu estou a abrir Que é o 5, 6 Para abrir o 6 Sim Está a dar a ver? É estranho que há dias que ele funciona Eu tiro os 24 Como é que tu estás a fazer? Como é que é a tua estratégia? Tu estás a Quando passas para o segundo elemento Tu fazes refresh da página? Ou tu retornas Fazes retroso Retorno Não, só faço refresh no final E tu estás a fazer uma espera No refresh Depois do refresh Estás aí a fazer um sleep Esse sleep é de um quê? Isso é um segundo? É um segundo É um segundo É um segundo É dois segundos Porque eu acho que ele está a demorar um bocadinho mais a carregar Pode ser isso Aqui Ele diz que aqui esse erro é o que eu estava a pensar É que não está a encontrar a classe que estás a procurar Mas ele agora está a carregar Mas eu já estive aqui dois E se calhar quando tinha aqui dois Ele não funcionava Não é? Vou experimentar Porque ele às vezes pode demorar um bocadinho mais Ele agora já está a dar mais Não está? É, ele está abaixo de todos Agora pode pagar É o mudar de página Pois bem Mas aí pronto Isso aí já é normal É outra história E como é que ele sabe que tem que parar? Não tem mais? Pois, não sabe ainda Sabe quanto era ele? Não sei Não, 10 páginas Ou seja Começa na página 6 E depois vai adicionando uma página até 10 Ah, porque aquilo é uma espécie de Tem uma página Uma paginação lá no fundo Sim, sim, sim Mas ele está a mudar de página Olha, aqui está no C6 Ainda agora estava no C5 Já, agora vai Calma Já está Já pegou Na segunda página Parabéns, já Eu não sei o que é que ele fez ali Mas que fez a coisa certa Acho que sim Passou, passou para a próxima Mas agora eu reparo Que o O coisa não aparece Pelo menos O anúncio não está a aparecer Não, não Eu perdi a hora Não sei se ajudou em alguma coisa Mas agora Ele deu erro É o mesmo erro Tá Já agora podemos ver aqui uma coisa Faz aí um print do data frame Ah, mas ele não está a guardar Pois tu há bocado Acho que comentaste Ou alguma coisa assim Mas este tem alguma coisa Eu lembro Ah, tenho a mexer neste Ah, ok De algum motivo Neste não está Portanto, o erro que está a dar aqui É o mesmo Ele está à procura De um elemento Que não encontra Ele pode não encontrar Porque simplesmente Ele não existe Ou porque não foi carregado ainda Ok, Jânio? Claro Porque temos esta questão De estarmos em sistemas diferentes Temos que nos lembrar disso Ok Eu depois criei-me aqui Umas exceções Que é quando não existe Um dos parâmetros Eu coloquei Fica tudo no Ou seja, basicamente Fica tudo como nano No parâmetro E a forma que eu arranjei De eliminar Está aqui Ou seja Todos os dados vão ficar igual a nano Ok E basicamente Porque não me interessa Ou seja Se não tiver os dados todos Não me interessa Quer dizer O meu objetivo era fazer outra coisa Que era Se não tiver um dos elementos E esse elemento ficava nano Só que andei aqui de volta E ainda não consegui Por isso Pronto Mas eu acho que Continua a ser o meu problema E eu não sei agora Onde é que ele quebrou Em qual dos seletores É que ele quebrou Se foi no primeiro Se foi no segundo Mas eu posso comentar Mas Eu agora Medi dois segundos Porque ele está na página 5 Não é? Mas aqui Aqui já quebrou Ah não Ele ao carregar Ele espera Ele ao voltar para trás É que não sei se espera Ele não está aqui a pensar Estava ali a pensar É mas pode ser Às vezes o site Está mais lento Não mas pode ser Pode ser a internet mais lenta Ou qualquer coisa assim Ou o teu browser mesmo Mais lento Ele agora parece-me bem Então tem alturas do dia Que funciona E tira tudo Outras alturas A questão é que tu também Estás a spamar pesado Esse site Portanto O website também já está Sim isto não deve ser Um website muito bem feito Não é? Isto é Para a vida Aqui nós estamos a fazer Muitos requests por segundo E deitou abaixo Não por isso é que eu só quero Fazer 10 cada vez Ou 5 Não Nós não queremos Estragar a vida a ninguém Este site deve viver À custa do público hidrato Não é? Não é? Para acaso é muito parecido Com Com a empresa de formação É em Ciberforma Não é? É em Ciberforma Eles são aqui de IA Vamos ver se eu mudo Ele já deve estar quase no fim Nunca mais eu conseguia fazer aquele cabo Ah aquilo já é um bocado Mais avançado Mas aquilo não sei se foi o que resolveu Acho que também depois Tu fizeste ali alguma coisa Não é só tirei este Só tirei este aqui Pois Mas pronto Ele agora não está a aparecer o coiso Porque eu nem sei porque é que coloquei isto aqui Isto já são várias tentativas Que eu tenho que ver aqui O código partido E isto para tentar qualquer Depois perdi-me aqui Eu acho que isto não é necessário Que isto eu já tenho aqui em cima Porque tu estás Aquele consentimento dos cookies Estás a ver É no início É a primeira vez que abre a página Tem que dar consentimento Depois ele nunca mais aparece Depois eu tenho aqui uma coisa Que é gira Foi uma forma que eu tive de ultrapassar Que é Eu primeiro tenho que abrir O primeiro tag Sempre Retorno Porque ele aparece-me um coisinho No início de fechar E eu não consigo Ou seja Mas a segunda vez que eu entrar lá Ele já não me aparece Ok Eu abro primeiro uma página Depois retorno E depois eu começo a fazer o meu script Boa estratégia Mas é este tipo de coisas Que tenho que fazer Agora tu Aqui Agora ele vai mudar para a de seis Acho que Pois pareceu-me Exatamente E agora Embalseiro Vai lá bem Exatamente E agora engata Vou pôr aqui uma página só Vou pôr aqui uma Deixa eu ver se ele vai até ao fim Deixa eu ver se ele vai até ao fim Eu parei estar aí direitinho agora Por acaso é giro Só para comentar com vocês Eu sou da área de controle de gestão O Data Analytics é muito próximo E é giro que aqui perto da minha casa Em Avoeda Tenho o quanto custa E o quanto custa Está a contratar uma pessoa Para essa área Para Data Analytics E uma das coisas que pede É Python É Python É Python, SQL Que é giro Pois Eu por acaso tenho aqui um colega de ginásio Que ele trabalha na InformaDB E eles trabalham muito com Python também Sim, sim Na InformaDB Então Devem ter muitas coisas a correr lá Não é? Para fazer análise E tudo mais Ou agora o Van Dyck Da Múveis Que eles precisam de dados Não é? Sim, sim Eles depois devem comprar Conjuntos de dados também Não sei como é que funciona Muito bem Eles compram ao Ministério da Justiça Ou qualquer coisa Eles compram tudo E depois disponibilizam É aí que eles ganham dinheiro E depois ainda obtêm Mais informações na internet E isso Para computar a informação E depois vendem Se alguém quiser dados De um setor Eles vendem essa informação Ali está espetacular Imagina o potencial Que isto tem De automatizar processos Dentro das empresas Não é? Portanto Estamos a falar De chat de GPTs Nem nada Estamos a falar De tecnologia Que existe há 15, 20 anos E pronto Tem evoluído Significativamente Não é? Mas que nos dá Para fazer muitas coisas giras Não é? Imaginem isto É um objetivo Ou seja Processar faturas Ou outra coisa Eu dependo os robôs Olha Vai para a 7 E agora já passou para a 7 Já está na 7 Sim Eu acho que Estou reparando Que ele está a funcionar Ok Podes meter aí Uns 4, 5 segundos E depois deixares correr Durante a noite Assim Estás a perceber? Eu não sei quantas Pimpas acham Mas se forem em umas São 24 por página Mais ou menos Se forem São 24 páginas Quantas 10 páginas Cada página tem 24 E quantas Ah são 240 empresas 240 Vezes 4 240 vezes 4 Vezes 4 Dá 960 A dividir por 60 Dá 16 minutos Portanto não é assim tanto Ok E pronto E o servidor deles Também não fica a ganir Se eles têm isto na Amazon Coitadinho Eu posso fazer isto aqui Por exemplo 3 segundos aqui Ou 5 aqui 5, 5, 5 Não sei se deu eu Acho que Não Está a pensar Não É mesmo isso Está a pensar Olha Ele está a ir certinho Agora Não é? Só por causa dos bots Porque eles Eu não devo ser o único A fazer isto Não é? Não, não, não Não, é o primeiro Nem é o último Mas pronto Como podem ver O Jono fez isto E o Jono mostrou-me isto A primeira vez para aí Há duas semanas Ou uma semana Uma semana Espera aí Em uma semana Tivemos Tivemos as primeiras coisas O Jono ouviu-me falar Do Selene Ou qualquer coisa E foi pesquisar E fez E portanto Com o conhecimento Que vocês têm Neste momento Implica muito Implica muito Vocês estarem A descobrir por vocês mesmos E a baterem com a cabeça Mas programação é isso Bem-vindos ao mundo Da programação Principalmente nos primeiros tempos Até vocês saberem É bater com a cabeça Ir aqui aos sites Do Stack Overflow Mesmo ir ao chat GPT E outros Na minha altura Quando eu aprendi a programar Não havia chat GPT Ajuda bastante Vocês hoje têm esse privilégio Não é? Mas o chat GPT aprendeu O que eu agora bloqueia É misto É que no início Eu deixava-me fazer Selene E não sei o que Agora não deixa Ai não? Diz que vai contra as regras Privacidade Ah É só preciso É só preciso enganar o voto É muito fácil Diz-lhe Ah eu não quero Então diz-me o que é que Eu não tenho que fazer Exatamente Não sei se ainda funciona No início funciona Não Ainda dá Ainda dá Dá-me exemplos De coisas Que eu não posso fazer Se eu quiser Manter os Terms of Service Por exemplo Exato É só preciso pôr duplos negativos Suficientes E o voto Engana-se completamente Mas é muito interessante Para quem não percebe mal Não sei o que é que se passou Mas sei que Hoje eles estavam sobre fogo No Twitter A OpenAI Por causa de Utilizarem dados Que supostamente Não deviam estar a utilizar Ah sim O que me acontece Às vezes É que fica lá a pensar Agora já Isso é normal É normal Tu estás a spamar O site Com muita informação Não Estou a ter o chat de GPT Ah o chat de GPT Também É igual O problema é o mesmo A infraestrutura A responder O chat de GPT É um bocadinho mais Complicado É mais sofisticado Mas no final do dia São computadores A calcular coisas Pronto Está a funcionar Ele já está na página 8 Não sei se já repararam Escrevi uma Armindo Escrevi uma Uma planificação Muito simples Só tipo Três pontos Três bullet points Só Basear-me No exemplo 3 Usar este site E exportar um CSV É basicamente isso Ok Exatamente Fazer algumas análises Não se esqueçam também Se possível De fazer um gráfico Ou Colocar num Excel As coisas organizadinhas Sim Sim Primeiro pôr a funcionar Depois pôr o mente Exatamente Foi mesmo o erro É Pronto É Já podemos ver aqui Que Pois ficou Pois Eu tenho aqui Uma coisa errada Já vi Ou seja Quando muda de página Não guarda Não me está a guardar Ah ok Tens que Tem que corrigir Pronto Mas acho que Está a ficar com Um bom aspecto John E Pronto Já Já vi Só uma página Da utilização Do selenium Pronto Vocês conseguem Fazer isso também Com Muitas das coisas Que estamos aqui a fazer Conseguimos fazê-las Com Com o BeautifulSoup Eu falsei o selenium Porque o BeautifulSoup Não me permitia Sim Não me permitia Abrir links Exatamente Não me permite Abrir links No sentido em que Não me permite A execução De javascript Que é De elementos dinâmicos Na página Mas pronto Muito bem Pronto Não sei O John Também Já Já mostrou aqui Deixa-me buscar Onde é que vocês estão Pronto O resto Pronto Isto também O objetivo Não é vos pôr muito medo Não é Não é Não é Deixar-vos assustado Com isso que o O John fez É o contrário É mesmo o contrário É mostrar-vos Que Isto é muito fácil E que Só É preciso É começar E Devagarinho Começando a fazer Por exemplo Eu usei aqui O BeautifulSoup Um bocadinho mais Na Só para buscar Uma empresa Um link E conseguir buscar Os dados Vou buscar O e-mail Os nomes Consegui buscar Exatamente a mesma Informação Pronto Tivessem que usar Ali o Select Em vez do Find All Exatamente Fizeste bem Usou isto aqui Um bocadinho Para o Travar O Armindo O Armindo Não colocou Acho que não é Necessário Sempre Me vi uns vídeos A colocar Podemos colocar Ou não Portanto Ele se não Assume O default E falta-me aqui O Start Pode às vezes Diferir Ok O nós Irmos por um browser Ou outro Pode diferir O resultado Que temos Se forem APIs Não Mas Se forem Websites Pode ter Alguma influência Ok Vou deixar De partilhar Posta Estão a vontade O resto Está toda a gente Já Com alguma coisa Para apresentar Ou Eu teria Se não tivesse Aquele problema Com o browser Mas isso Vou resolver Daqui a bocado Daqui a bocado Já está resolvido O resto A malta Sérgio Estás um bocado Atrasado Já sei É trabalhar Nisso Sim Estou aqui Agora Mexi com a primeira Parte dos dicionários Já consegui extrair Os números Já conseguiste fazer O Jason Já conseguiste fazer O dicionário Sim Ou o data frame Sim Sim No data frame Ainda Mas eu Pronto Já consegui Me meter Num formato Mais legível E consegui Também Imprimir Já Alguns dados Do dicionário Depois vou Fazer agora As operações Que Que queria fazer Ok Vou agora Lutar com isso Ok Ana Tu tinhas Feito O Covid Não é Os dados Sim Já está tudo encaminhado Está tudo encaminhado Sim Bom Maravilha Com duas bases de dados Consegui E buscar umas coisas numa Outras coisas noutra Vou olhar agora Os gráficos Estou a tentar fazer Num gráfico só Pôr as duas bases de dados Para ver o que é que aquilo dá Mas sim Estava em Boa sorte nisso Pode dar um bocado Pode dar trabalhinho Não sei que tipo de dados diferentes Por lá São dados que estão nas mesmas unidades Não é? Sim Pronto São dados simples Mas pronto Mas tem ali Já percebi Construir as séries Pode ser Pode dar algum trabalho É só mais por aí Sim É isso Combinar as séries De duas bases de dados diferentes Pode ser Darem um bocadinho de trabalho Nada cá Ainda não consigo Ah sim Pronto Pedro Já tens o tema final Ou ainda vais mudar mais uma vez Eu? Sim, sim Já Já encaminhaste não? Já Ok Não vais trocar mais nenhuma vez Tenho aqui uma dúvida por acaso Então força Eu estou A ir extrair um API Mas ele Está-me a meter Posso mostrar? É mais fácil Sim, sim Estás à vontade Eu vou ter que dar permissão Armindo É necessário nós ficarmos aqui? Não, não Vocês podem Se quiserem ficar a ouvir As dúvidas dos colegas Para aprenderem Sim Se não podem estar à vontade Ok Que eu vou só desligar Vou estar mesmo aqui Mas vou só desligar Ok Pedro, acho que já consegues partilhar Está? Está? Sim Ou seja Ele está Estamos a ir buscar Uma API do IPA Eu não sabia que existia Sim Duas Duas Que são as duas Outra Que são as duas sem chave Mas Uma delas Dá-me só o ID dos sítios Já tenho tudo feito Sem ser os sítios Ou seja Se são alertas vermelhos Se são alertas verdes Já tenho isso tudo feito Mas eu Para meter ainda mais coisas Eles têm Estes IDs São sítios Ok E este Dá-me os sítios Dá-me os sítios Sim Vou tentar Com que os dois Comuniquem um entre o outro Só que este Está-me a dar Isto Ao início Sim Que não faz parte Do código em si Certo, certo E eu queria Se alterar por data Sim E depois Só que eu não estou a conseguir Só que eu não estou a conseguir Não estou a conseguir Relativar Pedro É como já tens aí No teu data No meu data Portanto O data 2 Sim Depois Onde é que tem Tu estás a correr É que eu não te deixo a ver Qual é a Portanto Isto é um array de jasens É um array de dicionários Portanto Tu No teu data 2 Ali quando fazes o array Tens que pôr Entre parênteses retos O data O data Não é em baixo Que tens que pôr o data Estás a perceber Porque em baixo Só estás a ir À primeira À primeira posição Da lista Estás a perceber Ele trata Ele trata a ir buscar Essencialmente O dicionário Sim Mas Só que eu não estou a conseguir Isto só à data Pronto Tu ali Quando estás a fazer Esse for O primeiro O primeiro for Que tens Sim, sim, sim Tu em vez de fazeres Pelo data 2 Todo Pelo response Do segundo URL Tu tens que fazeres Só Tens que iterar Só O elemento Aqui Data Portanto A chave Data E assim Dá Sim, mete isso Entre aspas Data Entre aspas Ali outra Olhaste por pouco Não te esqueças De apagar a de cima Aquela aspa Que colocaste ali Ok Pronto E agora aí Notícia 2 Pronto Data Não vai te dar nada Portanto Posso só pôr Notícia 2 Ok E agora Faz o for E ele agora Deu-te todas as áreas Não sei quantas são Penhas oradas Pronto Ele já ignora As primeiras Ai não são todas Porque ele só dá Por distrito Tem aquelas Isto é que Ainda estava a ver Tem ali Madalena Não sei O que é que é Madalena Deve ser uma Terra Não deve ser Aqui em Gaia Pois não Pois eu vou conseguir Ligar As siglas Com o sítio Em si Exatamente Agora tens que fazer Um join Podes usar o dataframe Para fazer isso Que é muito fácil Tens o id Num lado Tens o id Do outro Exatamente Para eles comunicarem Entre um e o outro É Só que não estava agora A explicação toda Que tem a fazer Se fiz o dataframe Se usares o panda dataframe É muito fácil Fazer joins Portanto tens que ir ver Dá para fazer Até diversos tipos De joins Mas O join normal Portanto juntar As duas tabelas Pronto Não vou entrar Muito por essa área Dos Das tabelas De dados Mas Não vou entrar Não sei se o Pedro Já acabou de mostrar O que estava a mostrar Mas eu queria lhe dizer Armindo Força Ok Pronto Eu na próxima terça Eu só consegui assistir A uma hora e meia Porque eu tenho aulas Terça à noite De hebraico Que começam às oito Portanto Ok Pronto E depois Relativamente ao trabalho Eu não vou conseguir fazer Porque eu vou ter agora Duas provas Para concursos públicos Esta semana que vem E eu só soube agora Há uma semana e meia Qualquer das maneiras Gostava de assistir Pronto A apresentação Dos trabalhos Dos meus colegas Mas só vou conseguir Ficar uma hora e meia Porque Ok Mas pronto Eu se quiseres Fazer a apresentação Uma a posteriori Do trabalho Se não tiveres mesmo Disponibilidade Não faz E depois Na avaliação Depois vir Mas de todas as maneiras O meu objetivo Era perceber O que era isto Python E já percebi E pronto Já não me vou É mais fácil Que a ebraica Não é? Por acaso não A ebraica é muito mais fácil Ok Nunca tentei Eu também tenho As linhas duras A ebraica é super fácil É só perceber Que é da direita Para a esquerda Que é de cima Para baixo E depois é Compreender Que Nós aprendemos Jogais Mas depois Os jogais Não se usam E Não é assim tão difícil Acreditem E é bastante interessante E qual é A diferença Entre hebraico E ídice Ou é mais ou menos Não Não Portanto Antigamente Usava-se o aramaico E depois começou-se A usar o hebraico Mas também há Essa língua Que é meio Do leste Não é? Sim Isto porque Antigamente O hebraico Era visto Como uma língua Muito preciosa Então as pessoas No dia a dia Não o podiam usar Ah ok Pronto Então Calma Só comecei As aulas Há três Há três semanas Mas Ah Esses dois pontos Quer dizer que A consoante É difícil de ler E então Ok Isto é um S Isto é um U Ok Calma Dois segundos Está deslocado Não mas é que ainda Há outra coisa Que é Como nós escrevemos À mão Não é depois Como as letras Estão escritas Em formato De imprensa Isto é À mão Nós escrevemos Linhas retas E em formato De imprensa Elas são muito Mais arredondadas Por isso é que eu não consigo Logo dizer qual é que é a palavra Porque eu ainda estou A Pronto A habituar-me A escrever À mão E não Pronto Ainda não começámos Bem a ler Não é Portanto Sim E aramaico Não é igual Ao hebraico Ok Ok Não é difícil Mas eu acho que requer Muito empenho Porque realmente É muita coisa Para fixarmos Que não tem nada a ver Com o português Não é Portanto É Pronto É preciso Tempo Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado Sofia Pelo esclarecimento Depois acertamos Se quiseres fazer o trabalho Ou ser avaliado Depois também acertamos Esses problemas Pronto Já falei Não falei ainda com o Ricardo Então o Ricardo Eu tenho o meu Que é o Val Não Eu fiz Se tens alguma Dúvida Não precisas também Estar a apresentar Agora Se tens alguma dúvida Se já está tudo encaminhado Sim Já está feito O que está Está feito Só queria pôr As percentagens Conseguir Tirar As percentagens Da coluna Referente A cada A cada cidade Só que eu acho Que vai mudar Um trabalho Muito grande Não consigo Encontrar Nenhuma fórmula Da mesma fórmula Que É empanto Põe para a soma Ponto sumo E a média Ponto min Para a Percentagem Acho que vou ter Que ter um trabalho Maior Porque eu estou Mas a Percentagem Relativamente a que é? É uma coluna Sobre a outra Apresentar a tabela Como está Aquilo Tem um número Da população Normal E eu queria Apresentar em Percentagem Em vez de ter Um número Normal A percentagem Sobre a população Total Por exemplo A Alabama Tem 50 mil Habitantes O total Dos Estados Estados Unidos Então como é que faz? Tens que ter Tens que ter Tens que criar Uma nova coluna Que é o número Da população Sobre O número O número Da população Dos Estados E o número Da população Total Tens que criar Uma coluna Nova Com essa Informação Com essa Percentagem Estás a perceber? Da mesma forma Que nós fizemos Na aula O preço Aquela nova Coluna Para o preço Tu tens que fazer Uma nova Coluna Para Para calcular Essa percentagem Foi Há tantas A esse O meu problema Tem que escrever No CSV Não é? Essa coluna Para ficar lá Escrita ou não? Não, não, não Tu depois estás a usar O pandas Não estás? Sim Depois tu Primeiro leres Do CSV O coisa A coluna As colunas todas Leres a informação Do CSV E depois Quando tens A tabela No pandas Tu podes criar Uma nova coluna Nessa tabela E essa coluna Pode ter em consideração Um dos valores Da tabela E tu podes criar Dinamicamente Podes dizer Olha Vai ser igual Ao valor Que vais ter Nesta coluna A dividir Por um valor Que tu definas Que neste caso Seria o valor Da população total Do país Qual é o código Que eu tenho que fazer Para criar uma nova coluna? Tens isso Na aula Na aula Que vimos Do data frame Tens lá exemplos Eu posso mandar Aqui mais um exemplo Eu só fiz leitura E tratamento Por linhas Tratamento Por colunas Agora Criar uma nova Por exemplo Tens aqui este código Mas é uma altera Isto aqui se calhar Até é muito complicado Que não precisa De ver uma Não precisa ser tão complicado Deixa eu ver Se há aqui Mais um simples Na aula de pandas Nós vimos isso E aqui Pronto Deixa eu ver Eu consigo fazer Para Portanto Basicamente Tu pões Para o data frame Metes O data frame Montes a informação guardada Do CSV E depois Abres os parênteses retos Metes lá dentro O nome da nova coluna Com chaveta Com aspas E depois igual Ao Isso vai ser Essa coluna Vai ser igual ao quê? Ao Data frame A coluna do data frame Onde está a população A dividir Pelo Pelo valor Da população total Pois eventualmente Pode estar aí Algum erro Porque se calhar Vais ter que Converterem inteiro Um valor Mas isso Também tens lá na aula Um exemplo Mas não é o Não é o Ponto rolido Hum? Não é o P.E.R. Ponto rolido É Tem que Não, não, não É outra coisa É mais para baixo É mais para baixo Portanto deixa ver Se eu tenho aqui Se eu te consigo mostrar Aqui na aula O Pandas Eu não fiquei muito Estou lá Vamos lá Vamos lá Onde é que está? Exemplo Soluções Olha aqui Soluções Deixa-me partir Pronto Eu nem sei qual é que foi Era este Era este Eu tentei Usei o O TuCV Criou uma lista E ela pagou O CV E criou apenas A lista Lá Por isso que Eu tentei escrever Uma coluna Tentei Só que Ela pagou Um CV E mantém Só o Gustavo Deixa eu ver se Não abre agora Tentei muita coisa Amor Ferem mudados E o Júpiter Está-se Eu não tenho mais Porque Porque o fecheiro Do Pandas Que enviou Também não estava assim Só tenho estas Eu por acaso fiz tudo Acho que este ano Vai abrir Mandar isto Abaixo Mas Pronto Era isso Eu vou tentar Pôr no notebook O que eu estou a fazer é Colocar A soma De toda a coluna A dividir Ao contrário O valor Daquela linha A dividir O número Que está na coluna O meu não abre E dá uma porcentagem Por linha Dá uma porcentagem Por linha Mostra aí o que tens Que é mais fácil Que eu não tinha Aqui o Júpiter aberto Ele primeiro Para ver aqui Agora Já tem permissão Mas eu acho que não vai dar resultado Eu não sei Como é que se faz Está aqui Não é bem isso que tu queres Tu queres Ela aparece como Parece assim Eu não sei o que é que está a dar lá em baixo Espera aí Isto estava a funcionar Não está Tens um erro Estás a aplicar Acho que é aqui Que eu É aqui Estás a aplicar aquela função Porque aqui Eu não consigo inserir dois campos Também tem esse Porque a porcentagem De posição Tato Tem que inserir Aqui neste campo E eu não consigo inserir Estes dois O que está a fazer Não Ela aparece Está a ver Depois como Não aparece as porcentagens Boa Sim Mas tem aí um estado Com 70% Não É 0,7 É 77% Ou não Ou é 0,7 Porque Isto é cada cidade Não é? Porque ainda não está selecionado Eu acho que isto é A população total Ah E se ele está a fazer Está a county A county Não é? Não é ser os counties Isto É coisa zero Não sei O que dizer Mas é na Na população Pronto Mas tu querias Qual é o teu O teu O teu data frame Que vai guardar A coluna Uma data frame Que guardar a coluna Bem Onde é que tu queres Pôr essa coluna Da porcentagem Aí no Porcentagem 2010 Sim Por exemplo Eu tenho esta aqui Não é mas aquilo Está bem Aquilo que tu tens Isto aqui assim Eu chego aqui Apresentar a média Eu organizei para o grupo E apresento a média E ela printa-me tudo Sim Claro Mas isto vai estar Eu tenho aqui A média De avançar Está a ver? É o Ababama É a média 14 não sei o quê Não sei porque É aqui Ababama Que aparece Com 77% Não sei porquê Não sei porquê Não sei Por isso E tem as médias Da população Por estado Porque isto tinha Diversos estados Diversas cidades E Eva juntou A média De todas as cidades Está a agregar Por estados Sim E conseguiu fazer isto Com média Com soma Agora falta Vou meter aqui Uma porcentagem Para saber Qual é a porcentagem De população De estado Pronto Eu tenho que perceber O que é que tu estás a fazer Estás aí a fazer As médias Selecionei as colunas Sol Selecionei as colunas Estas Sim E estou a calcular Estás a fazer Uma coluna Estás a guardar Uma coluna Ok Para cada uma dessas E depois Vai para baixo Vai para baixo Que é para eu perceber O que é que faço E acaba aqui Isto Isto é para o gráfico Isto é para o gráfico E onde é que estás A ganhar aquela tabela Onde é que estás a fazer Print daquela tabela É uma tabela esta Aqui É organizar Com o estado E depois A coluna População ano Que é esta coluna Aqui População ano E ela faz isto Agrega Agrupo E mete esta coluna Aqui E depois A média é arredondada De duas casas Pois Mas e se tu estás a fazer Com aquelas colunas todas E estás a fazer Aquela coluna Portanto Tu tens para baixo Não está a fazer Exatamente Não Mas aqui é outra coisa Já está a fazer outra coisa Porque aqui já é análise Para o estado específico Por exemplo A solo Califórnia Pronto Estou a fazer A cidade Está a ver Eu não A média Eu basicamente Estou a compor A média Sim Aquilo que eu Não sei se tem A média que tu queiras Aí Estou a arranjar A solução Mas pronto Tu tens de criar No data frame Que E eu É uma experiência Por exemplo Mas aí Ele está-te a dar Ele é idade Isso aí Mas eu não consigo Pôr esta Tu tens é que Fazer isto Eu não consigo Pôr Como é que eu põe aqui Esta aqui Tu tens de pôr Aí Estás a ver O que estás a fazer aí Em vez de pôr DF Percentagem 2011 O porcentagem 2011 Metes entre parênteses Retos E metes Como se fosse Uma nova coluna Do DF Estás a perceber Portanto Chegas aí E E da mesma forma Que deste Pop Estimate 2011 Metes também Com parênteses Retos E assim Tu estás a criar Uma nova coluna No DF Sim Não Não é aí Não é aí Não é aí É na parte de cima Na parte de cima Aqui nisto Aí tens o DF Não é Sim DF Apagas esse Primeiro underscore Escreves um Parênteses reto Abres uma aspa Ok Fechas agora No final da palavra Uma aspa Sim E parênteses reto Novamente Ok E agora Tu no teu DF Já vais ter então Esse cálculo feito Da população Sobre a população total Portanto Se imprimires agora O DF Podes comentar Essa linha E imprimir o DF É igual Podes imprimir o DF É igual Tu não estás a imprimir o DF Ricardo Como é que eu vou enfriar Pronto Mete aí um print DF Ou mete só o DF Mas mete print DF Tens vários prints Não posso pôr Tenho que pôr Printar este completo Não Não Podes pôr o DF Ou porquê Mas eu tenho muitos Tem muitos Porque tem muitos Tem outros DF Eu não sei se Vai me alterar tudo Eu tenho diversos DF Pronto É esse É um desses Não Tens que ir mais para baixo Como é que se chama Mais para baixo É pronto Tem aí Porcentagem Já está aí Portanto E agora E agora Basta fazer Para o testoso Agora tens que fazer Aquela agregação Que estás a fazer Ali em cima Da média O grupo vai Que estás a fazer ali Tens que fazer Com o DF Portanto Tu agora Vai lá acima E se eu fizera Isso Exatamente Podes fazer isso também Se eu fizera Isso Copias isso Meto lá em cima Antes do Quase E ele Assume na mesma Sim Ele vai assumir isso Mas Tu agora Podes copiar isso Se quiseres que apareça Naquela tabela Que estavas a fazer Pronto Mas só está a fazer Um Pronto E agora Como é que eu Põe a aparecer Os dois Para aparecer Estes dois Columos Perdi-me Pronto Tu agora Estás aí A fazer o Como é que eu faço Para aparecer Estes dois Columos Estas duas Aqui no print Eles já estão Devem estar a aparecer As duas Deixe-me ir lá Melhor Acho que não Só se aparecerem Separadas Aparecem Separadas Estão aí Estão aí as duas Pronto Tu agora Tu ali estás a fazer O grupo By state name Tu se pegar 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 aqui Aqui Estás a aparecer Ali onde estás a fazer O teu grupo By Grupo By state name E tu estás a fazer DF Grupo By Tu antes Dessa linha Copias Estas duas Linhas Do 2011 Em 2012 E mete Imediatamente Antes Daquele código Porque tem que estar Antes do Tu fazeres O grupo By Tens de ter lá As colunas Para que depois Ele vá Fazer O grupo By Copias Isso E copias Lá para cima Antes De fazer O grupo By Portanto Ali Exatamente Aí abaixo Meta aí Alguns Portanto Tu agora Criaste Duas colunas Tem que ser Em cima Eu tenho Duas Tem aqui Uma de só Métro de Médio Mas aqui Não sei Não sei qual é Não sei qual é Que estavas A imprimir Faz aí o display Da lista Que mostraste A bocado Não sei qual foi Que mostraste A bocado Se foi a soma Se foi a média De atributo Mas acho Que foi a média Eu parei Eu parei Isso Mas não faz mal É igual Mas mostra aí A média Mostra por exemplo A média Faz ali o display Da média De atributos Listo A média é esta Exatamente Mas isto tem que estar Por baixo Corre então Corre então Podes correr Não sei qual deles é É logo a primeira Acho eu Não é Não faço É esta Esta aqui Média Acima de ter a população Anda para o lado Anda para o lado Para o lado Não dei nada Não tem Não é de baixo Também está aberto Não sei o que é isto Aqui de baixo Não sei o que aconteceu Tenho que ver Está aqui Apareceu Ah Fiz Mas já começa a aparecer E isto é a percentagem Não Mas o que aconteceu Foi isto Mas não estás a fazer isto Portanto O SDF Tem que provavelmente Estar mais para cima Essa parte Tem que estar Provavelmente Mais para cima Ok Para tu Para naquela tabela Que tu fizeste Não sei qual é que foi Aquela primeira tabela Que tu fazes Que é Grupo by state name Que é logo Essa aí Exatamente Não Tu estás a fazer Alguma antes Dessa Não esta é a primeira Que eu faço Vai para cima Não Tu tens um display Antes disso Tenho mas Aqui é mais análise Dos dados brutos Que eu tenho Duplicar Vai para cima Aqui é Juntei As duas As duas tabelas Mas onde é que Está a ser impressa Aquela primeira tabela Que está ali Aquela bruta Aquela tabela Primeira tabela Tu tens ali Duas tabelas Não é? Estás a fazer Display Duas tabelas De onde é que elas vêm De onde é que vem O primeiro O primeiro display Então esse está a comentar Esse está a comentar Não está a aparecer Sim Ai quer que eu apareça Então é aqui Eu não quero que tu comece Eu não quero que tu Descomentes coisas Eu não quero que tu Me mostres Qual é a primeira tabela Que podes fazer Control Z Eu quero que me mostres Para ver Qual é o primeiro display Que tens aí É este Média das estatísticas De população Por ano Mas é referente Ao estado Sim Média atribuída É a média É esta aqui A primeira Fez aí outra tabela Antes Não Esta é a primeira Onde está esse display É esta aqui Média Esta Colocámos isto aqui Mas isto não entrou Isto não entrou É claro Tchau Boa noite Ana Depois Depois isto aqui Ah porque Tu só estás a limitar O número de tabelas final Tu ali Nas tabelas Nas colunas População-an Tens que pôr Tens que pôr também A estimativa Percentagem A porcentagem De 2011 E a porcentagem De 2012 E portanto Assim já te aparecem As porcentagens Por estado Ok Assim já faz sentido Esta não está aqui Depois isto é para Para os gráficos É para ter os dados lá Nos gráficos 2010 Aqui eu apareço E depois aqui Já estou a fazer Outra tabela Com Só a referência Ou um estado E agora estava a tentar Mas isto vai funcionar aqui Já estava Espera aí Se eu agora Tapar isto tudo Eu chego Aqui Já aparece aqui Sim Já aparece aqui Sim Ela está a me entrar Eu não estou a perceber bem isto Ela está a entrar Estas duas Df Porque eu tenho aqui Um display Df Pois Ok Eu depois Já é isto Mais ou menos Ok Assim é que tu pôres Uma nova coluna Baseada em duas outras colunas Que tenhas Neste caso É só uma coluna Mas um sum E outras Portanto É assim que Se queres E portanto Tens que criar Uma nova coluna E depois Se podes fazer Os grupos Vai que quiseres Que aquilo Fica direitinho E calcula-te A soma E tudo Eu estive a tentar Merge Joins E por aí a fim Só que isso Só dava Por uma Por uma coluna Comuma E às quantas Era assim Bastava fazer assim Uma coluna Não era Enumerá-la Em cada Em cada Um dos Temos que escrevê-la Não sei exatamente Qual era o teu problema Mas é uma das soluções Agora Eu posso apresentar Já estou em foto Pronto É isso Isto não vai ficar Para a apresentação Eu vou depois Perco mais Umas horas E faço isto Tá Mas é assim E pronto E depois Tens nem que fazer As cálculos Atenção As percentagens Não se faz média Que só tem que se somar E pronto É só Essas coisinhas Tens de ter que cuidar História História Tens de ter que cuidar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto